E eu vou agora pra Parnaíba. A polícia prendeu três homens e apreendeu armas, munição, dinheiro e muitos produtos roubados. Olha, a Verônica Costa vai mostrar o seguinte. A polícia tinha um mandado de prisão contra um traficante. Aí pegou lá o papel e foi na casa do traficante. Era pra pegar um. É a tal da história. Foi pegar o gato, um oufo e cinco ratos. Olha só. Quando a polícia chegou lá, que foi contar o ladrão, era cheia a casa. Cada um com revólver no corda calça. A polícia não pegou um ladrão. Pegou três de uma vez em Parnaíba. Todo mundo armado até os dentes. Olha aí. O bichão tudo novo, com a pele rosada da praia. Verônica Costa. Durante o cumprimento de um mandado de prisão, a polícia militar em Parnaíba se deparou com uma outra situação no local e acabou prendendo três pessoas. Tudo leva a crer que seria um ponto usado para a venda de drogas, local que a polícia cumpria o mandado de prisão. A gente tinha um mandado de prisão para cumprir, expedido aí pelo nosso Poder Judiciário. E quando cercamos a casa na intenção de encontrar a pessoa que estava citada no mandado de prisão, nós localizamos três indivíduos já com a vida pregressa bem extensa, aí no mundo policial, e com três armas de fogo, né? Os três foram levados para a central de flagrante, onde se encontra a dispulsão da justiça. Quando chegaram à residência, localizaram pistola, revólveres, municiados, 28 munições calibre 38, 28 munições calibre 9mm, celulares, TV, binóculo, balança de precisão, além da quantia de mais de 10 mil reais em espécie. O chefe da família, o Chiquinho Boqueiro, como é conhecido, é natural da Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia. Segundo a polícia, ele e os filhos tentaram esconder o material que poderia incriminá-los, jogando para os fundos e para o lado da casa. Ao tentar cumprir o mandado de prisão, equipes reservadas da polícia militar se depararam com essa situação inusitada, uma família inteira envolvida com o mundo do crime, supostamente com o tráfico de drogas, devido às circunstâncias que se encontravam nessa casa. No local, ainda havia um menor de idade, uma criança de dois anos, que foi entregue para equipes do GAESIM, que realizou a entrega desse menor para o Conselho Tutelar. A mãe desse menor, ela está presa na penitenciária mista de Parnaíba. Na verdade, eles estavam morando lá com toda a família, né? Ali se tratava de pai e filhos, a esposa dele, do Chiquinho, a nora e o neto, né? Então, ali eles faziam o tráfico de drogas, ali eles tinham as reuniões deles lá com os comparsas. E aquela criança estava, na verdade, ali exposta ao perigo, né? Em situação de risco. Então, por isso que a criança foi entregue ao Conselho Tutelar.